Mr. Plot Olhe pra cima Diga lengalho Pula bem alto É um macaco Quem será esse? Todo peludo É tão guloso Esse é o urso Venha ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brincar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra baixo Você nem nota Faça ligeiro Essa é a cobra Esse é famoso E grandalhão Morre das selvas É o leão Venha ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brincar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra cima Diga lengalho Pula bem alto É um macaco Quem será esse? Todo peludo É tão guloso Esse é o urso Venha ver como é verde na floresta Tantas árvores que a gente não consegue nem contar Vem brincar que hoje é festa na floresta E os bichinhos vão se agitar Olhe pra baixo Você nem nota Faça ligeiro Essa é a cobra Esse é famoso E grandalhão Morre das selvas É o leão Tempo чисlo Tempo 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 Nossa